Laroyexu O sol aqui não mais brilhar Quando a lua se o planão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia noite Tão que a lua é quem chega aqui Jurou amar alguém Na encruzilhada Jurou fazer o bem De madrugada Hoje com fé Companheiro e amigo leão Quebra feitiços E também desfaz O mal E toda vez que na rua Eu caminhar E ouvir de longe Sua voz a ecoar Tenho certeza Que agora não ando Sozinho Se eu tranca ruas É o dono do meu caminho E toda vez Que na rua eu caminhar E ouvir de longe Sua voz a ecoar Tenho certeza Que agora não ando Sozinho Seu tranca ruas É o dono do meu caminho É o dono do meu caminho Disseram que a sua casa ia cair Mas ela é madeira Que não dá com fim Disseram que a sua casa ia cair Mas ela é madeira Que não dá com fim Balançou 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 Mas não caiu Balançou Balançou A casa de Ô luar, ô luar, ô luar, ô luar, mas ele é filho da lua, quem cometeu as suas faltas, peça perdão à branca rua, quem cometeu as suas faltas, peça perdão à branca rua, Quanto sangue derramado, ô luar, em cima do frio chão, ô luar, quanto sangue derramado, ô luar, em cima do frio chão, ô luar, aonde mora canca ruas, mas ele mora é no portão, Aonde mora canca ruas, mas ele mora é no portão, seu canca ruas, tem uma tesoura, pra cor da língua de palador, Seu canca ruas, tem uma tesoura, pra cor da língua de palador, mas ele é capitão da encruzilhada, ele é, é ordenança de Ogum, Sua coroa, quem lhe deu foi o xalá, sua ativisa, quem lhe deu foi o mulú, Pois salve o sol, salve o céu, salve a lua, saraba seu canca ru, ele é dono da gira no meio da rua, é mochubá, é mochubá, Saraba seu canca ru, ele é dono da gira no meio da rua, é mochubá, é mochubá, saraba seu canca ru, ele é dono da gira no meio da rua, Obre o Iexu, Iexu é Mojubá, Saravassu de Acarruas